Joey, você vai jogar ou não vai? Meu agne de rocha vai rachar seu p*** ao meio. Ah, ideia. Como se essa carta boba tivesse chance contra essa carta boba. Claro. Tinho, oi. 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 Sem magia em seu baralho, os seus monstros vão virar purê de batatas. Lá vai. Cadastro de pequeno, e o que eu sou, o padrinho? É aquele cara da televisão. Eu vim aqui para fazer uma revelação que vai chocar vocês que estão vendo essa fita de vídeo. Daqui a pouco o verão vai infartar, após ver que a minha voz foi gerada por uma inteligência artificial. VAMÓ! VAMÓ! Retrospectiva do último episódio. Nada. Vovô, cadê você? Ah, eu preciso ir, senão eu vou me atrasar para a escola. Senhor Moto, bom dia. O que é que está acontecendo com seu avô? Eu nunca vi ele desse jeito. Eu acho que não, mas eu estou preocupado. Ele está muito estranho esta manhã. VAMÓ! 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 Como foi que eu entrei nessa encrenca? Nem acredito que meu avô se foi mesmo. Quem será que mandou isso? Adivinha quem está falando? Duvido vocês adivinarem. Joel! O Tiririca! Peguei vocês, enganei vocês, vocês pensaram que fosse outra pessoa. Sou eu, amestrado! Ja! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho